O governo sancionou hoje a lei que muda as regras para projetos de segurança contra incêndios. A responsabilidade do Corpo de Bombeiros diminuiu. A nova determinação tira a responsabilidade do Corpo de Bombeiros na elaboração de projetos de segurança contra incêndios em edificações e áreas de risco. E deixa o Corpo de Bombeiros com aquela sua missão fiscalizadora. Com isso, com toda certeza, nós vamos ter mais celeridade na aprovação dos processos. Vão continuar com suas prerrogativas intactas, podem fiscalizar obras, depende deles também o abitse final, mas nós temos hoje um entrave a menos. Agora, as próprias empresas devem elaborar os projetos e contratar profissionais para assiná-los. Tarefa antes exercida pelos bombeiros. O Conselho não quer dar atribuição a quem realmente não tem a competência necessária para ter a responsabilidade necessária em cuidar da segurança, principalmente a segurança de locais públicos, segurança realmente em torno do combate a incêndio. A sanção do governador, que altera a Lei nº 2.812, de 2003, vai descentralizar o andamento de grandes obras na capital. Mas a vistoria dos projetos continua a cargo do Corpo de Bombeiros. O único detalhe é que nós vamos agora dividir responsabilidades, inclusive com o apoio do CREA e do SICOM, também do SISCOM, para trabalhar em conjunto com o Corpo de Bombeiros. Nos municípios onde não houver a presença do Corpo de Bombeiros militar, a vistoria poderá ser feita por bombeiros que estejam legalizados. Hoje é o Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais. Uma campanha foi aberta para facilitar os atendimentos que vão até sexta-feira. Apesar da hepatite A ser a mais comum no estado, os tipos B e C também preocupam. A ação começou hoje aqui na capital e no interior do estado. O objetivo é prevenir a população contra as hepatites B e C. A maioria das pessoas pensam que o exame normal, o exame de hemograma, pode detectar essa doença. Não é verdade. Tem que ser um exame específico para isso. Por isso, hoje, muita gente foi à Fundação Alfredo da Mata para fazer o teste rápido. Um alívio para a gente, ao saber o resultado, a também cuidar quem realmente descobre que está com a doença. De 1º de janeiro a 15 de julho deste ano, foram registrados 410 casos de todos os tipos de hepatites aqui no Amazonas. A doença dos tipos B e C podem ser causadas por relação sexual sem preservativos, transfusão de sangue, uso de drogas e compartilhamento de seringas e agulhas. Por isso, durante a campanha, serão distribuídos 1 milhão e 200 mil preservativos, 10 mil cartazes e 60 mil folders informativos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 170 milhões de pessoas em todo o mundo estão infectadas com a hepatite do tipo C. O índice de mortalidade por ano é de 350 mil. Já aqui no Brasil, estima-se que este número seja de 1 milhão e meio de infectados. Apesar dos números alarmantes da hepatite C, a do tipo B também é considerada perigosa. Podem evoluir para a forma crônica, causando câncer de fígado, cirrose hepática, enfim, hemorragias digestivas. Por isso, a gente foca mais nesses dois tipos. Até sexta-feira, além da Fundação Alfredo da Mata, a Fundação Medicina Tropical e também os postos de saúde irão disponibilizar o atendimento. De 8 horas da manhã às 4 da tarde, com vacinas de prevenção e testes de detecção da hepatite. A tecnologia tem feito diferença nas salas de aula, tanto nas escolas estaduais quanto municipais. As notas dos alunos subiram e o processo de ensino-aprendizagem melhorou. A aula de português é sinônimo de sala cheia e concentração total por aqui. Os alunos estão mais dedicados e aos poucos vencem as dificuldades com a nossa língua. A tecnologia despertou o interesse em vez de cadernos, tablets. Textos e exercícios agora estão a um clique. A gente fica mais interessado e acaba participando mais. O uso de tablets neste Centro de Educação em Tempo Integral fez as notas dos alunos subirem e facilitou-me muito a vida do professor. Além de ele interesse demais, ele fica mais satisfeito com as aulas, assim, a aula digitalizada. Como os jovens adoram uma novidade tecnológica, ela também tem feito diferença nos laboratórios. Na disciplina de ciências, por exemplo, a tecnologia é usada para aliar teoria e prática. Aqui eles dispõem de vários equipamentos tecnológicos. A centrífuga, por exemplo, é usada na aula de decantação, quando eles aprendem a separar o líquido do sólido. E a centrífuga, a gente pode encontrar ela na máquina de lavar roupa. Quando a gente vai comprar uma máquina de lavar roupa, é uma centrífuga. Eu só dizia antes assim para os meninos. Hoje não, eu consigo acelerar o processo de decantação na centrífuga para eles realmente verem como é que acontece o processo. Na prática, eles aprendem de forma mais rápida. É também muito mais interessante que a teórica, que é a parte prática onde nós aprendemos muito mais rápido e de forma mais interativa com os professores e os alunos. O uso da tecnologia em escolas públicas de Manaus tem envolvido mais os alunos. Foi nesta escola que o Paulo descobriu logo cedo a profissão que pretende seguir. Eu tenho o plano de fazer engenharia eletrônica ou mecatrônica, que tem a ver essas coisas de montagem e robô. E sabe por que ele tem pensado assim? A explicação vem desta sala. Um mundo da robótica desperta a curiosidade de meninos e meninas premiados. Quando eu entrei na robótica, eu aprendi que um dos valores de trabalho em equipe é estudar, é apresentar junto. Os projetos desenvolvidos fizeram parte de exposições em Brasília e fez gente como a Érica melhorar o rendimento escolar. Quando eu consegui entrar, foi um baque, assim, porque era o que eu mais queria, era estar aqui com eles. Eles têm um desempenho satisfatório, são os nossos melhores alunos, é por isso que eles são da equipe da robótica. E, consequentemente, eles servem de exemplos para os demais. Na rede municipal, 13 mil professores já trabalham com novas tecnologias e alguns incluem a robótica nas mais diversas disciplinas. Esse material é trabalhado como mediação para o conhecimento, não especificamente trabalhar robótica, não especificamente trabalhar mecânica ou elétrica, mas utilizar esses conhecimentos em prol da melhoria da aprendizagem, no caso, buscando a melhoria do conhecimento. 225 mil alunos em 506 escolas já começaram a ter contato com tecnologias que ajudam no ensino-aprendizagem. A gente percebe que o aluno sente uma motivação maior, porque ele sai do livro, sai da lousa, que tem o seu valor, todo recurso tem o seu valor. Mas a tecnologia atual é aquele olhinho, faz o olhinho dele brilhar. O investimento feito em tecnologia, tanto na rede estadual quanto na municipal, tem trazido resultados. Crianças e adolescentes aprendem que é possível usar a tecnologia ao nosso favor. A seguir, música ajuda na recuperação de dependentes químicos no Amazonas e mais. Criança de 5 anos morre carbonizada no Crespo, zona sul de Manaus. Nós voltamos já. Criança de 5 anos morre carbonizada no Crespo.